Música Vamos sair, vamos sair Música Gente, tem que estar com o quezinho Música Música Tudo estava calmo e tranquilo em uma pequena cidade perto do Recife Até que um dia, tudo mudou Música O Coringa apareceu, vindo de outra dimensão para dominar tudo que visse pela frente Música Mas primeiro, ele precisava saber em que ano e local teria chegado Música Depois, ele foi conhecer a cidade e essa nova dimensão que ele estava Para poder dominá-la Música E ele estava muito feliz Pois aparentemente, ele era o vilão mais forte que existia nessa dimensão Música 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 Quando o Coringa percebeu que ninguém conseguiria detê-lo Ele começou a cometer crimes Música 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 Leve a vir me carro! Roubava tudo isso que vinha pela frente! Ele até expulsou os donos de uma mação e pegou pra ele. Tudo estava indo conforme ele tinha planejado e cada dia que passava estava ficando mais forte e poderoso, mas até que algo aconteceu. Em uma noite de lua cheia, o Koryga começou a escutar outra risada que não era dele. E aí? 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 Ele conheceu os monstros de LED. Ele viu que os monstros de LED são capazes. Eles atacaram o canal da Belinha e o Finnebug. Roubaram e bicharam o carro do filho. Roubaram e bicharam o carro do filho. Mas o Coringa também viu que os filhos de canal da Belinha pegaram o escudo rosa. O Coringa conheceu os monstros de LED e descobriu que eles têm relíquias poderosas. Agora ele vai atrás deles para conseguir se juntar e acabar com o item e a coisa. E aí E aí E aí E aí